Bom dia, meus amores! Gente, eu já estou aqui em look faxina, tá? Não reparem nisso. Porque, tipo, quando eu vou fazer faxina, lógico, eu prendo o cabelo, né? É óbvio. E, gente, hoje o dia tá cheio, tá? O que acontece? Então, né, eu falei, meu, será que eu mostro essa cozinha aqui pra galera? Será que eu mostro essa cozinha, gente? Aí eu pensei, não é somente eu que vivo essa realidade. De ter uma cozinha bagunçada, né? E tudo mais. Agora, só de manhã, eu e a Bela acabou de tomar café da manhã. O André, ele trocou de horário. Eu não sei se eu já comentei com vocês, mas agora ele tá trabalhando de manhã. E, então, ele já foi pra trabalhar. Ele sai de casa 4h10, mais ou menos, da manhã. E eu e a Bela acabou de tomar café da manhã agora. E hoje tem um consulta da Isabela, né? Pra levar, ela fez uns exames de rotina. E hoje é o dia de voltar lá pra levar os resultados do exame dela pra doutora dela, né? Pra médica dela. E antes disso, eu tenho que fazer uma faxina nessa cozinha aqui. Por quê, gente? Eu vou mostrar pra vocês, só que, tipo, tudo tem uma explicação, tá? Ontem à noite, ao invés de eu ir lavar a louça da janta e tudo mais, ontem teve culto, né? Então, no dia que tem culto, eu já chego em casa, tipo, umas 10 horas da noite. Oi! Muito bem, princesa! Ela comeu tudo e tomou tudo o leite. Parabéns! E aí, tipo, eu já chego umas 10 horas da noite. Aí, normalmente, eu só faço alguma coisinha aqui rapidinho, dou um leite pra Isabela ou alguma fruta e a gente vai dormir. Ontem, não. Eu fiquei até meia-noite editando vídeo, né? Fazendo minhas coisinhas aqui, que agora eu quero voltar de vez com os vídeos e tudo mais. Então, eu não limpei nada ontem à noite, só fiz bagunça, entendeu? Deixei as coisas jogadas ontem à noite, gente. Eu me arrependi de ter feito isso. Mas eu sei que não é só eu que vivo essa realidade. E, então, eu falei, eu vou mostrar porque tem outras mães, né? Outras pessoas que também acontece isso e acham, nossa, será que é só eu que sou assim? Vocês não estão sozinhas, não, tá? Eu vou mostrar e vou explicar cada bagunça, porque cada bagunça tem explicação. Bom, gente, essa é a vista que a gente tem da cozinha e do sofá. Meu Deus! Mas, ó, a mesa tá assim porque, gente, aqui, ó, tá todas as coisinhas que eu fiz do puff. Puff, não. Sempre chamo de puff, né? Puff. Das caixas. Ali estão mais caixas que eu tô fazendo. Tô recortando os papelão pra fazer tampa, porque já tá sem tampa. Porque, como eu cortei no meio, então ficou sem tampa, como eu disse no vídeo anterior. Então, eu tô fazendo tampa, ó. Tava aqui, ó, recortando. Eu fiz também dois pra vender, que eu já consegui vender duas caixas. Então, eu fiz tudo ontem. E aí, ó, as colas ali. Então, eu tenho que arrancar tudo. Coisa do café da manhã. Coisinha que a Bela tava brincando, ó. Bela tava brincando, brincando. Então, tipo, eu deixei tudo aqui. Porque eu fiquei fazendo até antes de ir pra igreja. Só me troquei e a gente foi pra igreja. Já chegamos até um pouquinho atrasada. Então, eu deixei aqui. Na hora que eu voltei, era pra mim ter limpado aqui. Limpado ali a louça da janta, né? Arrumado ali. Aí, não. Cheguei e deixei a mochila ali. Ali são mais TNT e uma tampa que eu tô fazendo. Deixei ali e fui editar os vídeos. Porque se eu não faço isso, gente, eu não consigo, né? Fazer nada. Então, eu falei, amanhã de manhã eu já arrumo. Então, eu vou ter que arrumar tudo isso hoje, gente. E eu tava assim, ai, que vergonha de mostrar essa bagunça toda e tudo mais. Mas, gente, eu falei, por que que eu vou ficar com vergonha se aqui eu quero mostrar a realidade, sabe? Então, já que eu voltei, então, bora mostrar a realidade de verdade. Não adianta ficar escondendo as coisas. Mas é isso. Então, bora lá arrumar tudo isso daqui, gente. Gente, bora começar, então, tirando essa baguncinha do sofá. Que aí, ali já fica livre de bagunça, né? E aí, ali já fica. Chegou o reforço! Minha princesa linda! Gente, o que que eu vou decidir fazer? Grudou muita cola quente aqui na mesa. E vocês sabem que a minha mesa, eu coloco papel contact nela, né? E já tá tudo descolado, ó. Porque faz tempo, tempo, tempo que eu não reformo a mesa. Já tem um buraco ali, outro aqui. Tá toda enrugada, já tá saindo aqui nas laterais, no meio. Aqui já tá tudo feio. E eu tô... Parabéns, meu amorzinho! Ela é muito esperta. E eu tô, gente, pra comprar outro... Parabéns! Tô pra comprar outro papel contact, diferente desse. Eu não quero mais a mesa assim. Quero mudar as coisas aqui. Então, eu vou comprar outro. Então, o que que eu vou fazer agora? Uma doideira. Eu vou arrancar esse papel contact daqui e deixar a mesa crua mesmo. Ela é branca, tá? A cor dela é branca. Então, eu vou deixar ela crua mesmo. Pra eu me apressar pra comprar o papel contact novo. Então, bora lá! Tchau! 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 Nossa, gente, que trabalho que foi pra tirar o contact aqui da mesa, viu? Mas, ó, o que que vocês acham? Ela ficou agora branca com a lateral marrom. O que que vocês acharam, gente, da mesa? Não tô acostumada com a mesa assim, mais clarinha. Agora eu vou limpar pra tirar cola, né? Passar um desenho de gordurante pra ver se sai. Uma bochinha com sabão, acho que seria melhor. Então, fazer isso. Eu também, mamãe. Você também? Vamos lá, então, mamãe. Vamos lá, vamos lá. Gente, o que que vocês acharam da minha nova cor de mesa? Mas, em breve, eu vou comprar um contact diferente pra colocar aqui e gravo pra vocês. O celular descarregou. Mas, ó, gente, fiz aqui uma carninha, arroz, feijão, uma comidinha simples mesmo. E já vamos tomar banho pra gente poder ir na consulta. Galera, cozinha limpinha? Outro nível, né? Nossa! Outro nível completasso! Sério! E também, ó, arrumadinho, tudo organizadinho. E é isso. E é isso. Tô! Tô!